O Governo anunciou o IVA Zero no cabaz de bens essenciais, mas ainda não há acordo com as cadeias de produção. O novo pacote de apoios que vai custar ao Estado 2 mil milhões e meio de euros estão ainda ajudas para as famílias mais vulneráveis e aumentos na função pública. Ao contrário do que negaram durante várias semanas, afinal a medida pode vir a ser real. O IVA Zero no cabaz de bens essenciais, mas para isso é necessário que haja acordo entre o Governo, as cadeias de produção e de distribuição para que possa ser real nas prateleiras. Mas a convicção do Governo neste avanço é grande. Pode funcionar, pode ter, havendo acordo esta medida, vai funcionar, vai ter eficácia e vai conseguir duas coisas. Vai conseguir não só reduzir o preço dentro de um cabaz de bens fundamentais, mas vai conseguir também estabilizar o preço do conjunto muito importante de bens ao longo dos próximos meses, isto é, vamos conseguir uma das palavras-chave que procuramos para o ano 2023, que é precisamente a palavra-chave estabilidade. Mas no acordo que está a ser negociado, entram também 140 milhões de euros para o setor da produção agrícola, num apoio que o Governo quer que seja direto aos produtores. E havendo aceitação de todas as partes, a vontade é colocar a medida em vigor já a partir de abril, com uma duração de seis meses, o que traduz que será até outubro deste ano. No mesmo pacote de ajudas está um novo aumento para os funcionários públicos, além do aumento de 15% no subsídio de alimentação. É atualizar o acordo que tínhamos assinado em outubro deste ano e que assentava numa tripla transformação. A atualização salarial em função da progressão para o nível remuneratório seguinte de todos os trabalhadores, a atualização do valor do subsídio de refeição e a transformação de um conjunto de carreiras gerais na administração pública no sentido da sua valorização. As famílias mais vulneráveis não ficaram esquecidas e há um novo apoio que abrange mais de um milhão de famílias. Este apoio é direcionado a todas as famílias agregadas que têm tarifa social de energia. Há vários requisitos para terem a tarifa social de energia. Portanto, todas as pessoas que tenham, os agregados que tenham tarifa social de energia são elegíveis para este apoio que é dado automaticamente. Criamos também, desta vez, um complemento extraordinário aos beneficiários do abono de família. O que será de 15 euros mensais por criança ou jovem, abrangido pelo abono de família. Um apoio que será pago de forma automática. A ajuda dos 30 euros vai chegar já em abril, com retroativos a janeiro, e os restantes pagamentos chegarão de forma trimestral em junho, agosto e novembro. Já o aumento dos 15 euros por criança será pago com o abono de família a partir do mês de maio.